Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que estejam super bem, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Bibi Mussatti e nesse vídeo irei mostrar para vocês as fotos do Hyunjin para a revista Elle Korea. Mas antes de começar o vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações. O Hyunjin, que é membro do grupo Stray Kids, é definitivamente um dos idols de K-pop mais populares do mundo atualmente. Por isso, não é surpresa vê-lo sendo capa de inúmeras revistas e realizando promoções para diversas marcas super importantes. E no mês de maio, o Hyunjin estampou a capa da famosa revista Elle Korea, em parceria com a importantíssima grife de joias francesa Cartier. E o Hyunjin ganhou um total de seis capas diferentes na edição de maio da revista Elle Korea, além de também ter 16 páginas exclusivamente para ele. E essa é a segunda vez que o Hyunjin é capa de uma revista em parceria com a grife Cartier. Depois de promover as joias e relógios da marca em cinco capas exclusivas para a revista Squire, em junho de 2023. E para a edição de maio da Elle Korea, o Hyunjin apareceu usando joias da coleção Benoit da Cartier. Além de que ele também apareceu usando joias da mais nova coleção da grife, que se chama Trinity. E todas as fotos da parceria do Hyunjin com a Cartier para a Elle Korea já foram divulgadas nas redes sociais. E são essas fotos que estão aparecendo aí na tela. E para quem quiser todas essas fotos, elas estão disponíveis no meu blog e eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. E as fotos do Hyunjin em parceria com a Cartier para a Elle Korea atraíram tanta atenção que o próprio Twitter criou um trending topic especialmente só para isso. Nos mostrando mais uma vez a popularidade surreal que o Hyunjin possui. E logo depois que as fotos do Hyunjin para a revista foram divulgadas, a própria Elle Korea colocou suas fotos como capa do seu site e dos seus perfis no YouTube e no Twitter. Mais uma vez nos mostrando a enorme influência do Hyunjin. E não é somente na internet que o Hyunjin é um sucesso. Pois no site Yes24, o índice de vendas totais da revista Elle Korea com o Hyunjin ultrapassou a marca de 111 mil cópias vendidas. Superando o índice de 103 mil cópias da revista Esquire, em que o Hyunjin também foi capa em parceria com a Cartier em 2023. Fazendo assim, ele quebrara o seu próprio recorde, nos mostrando como a cada dia que passa, a sua popularidade só aumenta mais. E depois dessa parceria, o diretor global de relações públicas da Cartier repostou em seus stories no Instagram um vídeo do Hyunjin para a Elle Korea. E a coordenadora de comunicação da Cartier também postou em seus stories uma foto do Hyunjin com a legenda. Definitivamente, valeu a pena esperar por essas fotos. E como todo mundo já deve saber, os membros do Stray Kids são definitivamente os maiores fãs uns dos outros. E assim que as primeiras fotos do Hyunjin para a revista foram divulgadas, o Chan imediatamente atualizou a sua foto de perfil no Bubble, adicionando uma foto do Hyunjin e ainda escreveu Uau, eu pensei que fosse uma pintura. O Hyunjin é realmente insano e ele é meu. E ver todo o apoio que os meninos sempre demonstram uns aos outros quando realizam projetos solos, realmente deixa todos muito felizes. Além de que em uma parte da entrevista para a Elle Korea, o Hyunjin falou um pouco sobre a forte amizade do Stray Kids e como o apoio dos membros o faz se sentir confiante, nos mostrando que independente de qualquer coisa, o vínculo especial que eles possuem não pode ser quebrado. O que, claro, deixou todos os Strays emocionados demais. Mas e aí Strays, o que vocês acharam das fotos do Hyunjin com a Cartier para a Elle Korea? Deixem aqui nos comentários porque eu realmente quero muito saber a opinião de todos vocês. O Hyunjin é definitivamente um dos melhores modelos que existe no mundo do K-Pop. E qualquer promoção que realize sempre se torna fenomenal por conta da sua aura e do seu talento. E é claro que dessa vez não foi diferente. E todas as suas fotos para a Elle Korea em parceria com a Cartier ficaram realmente mais do que perfeitas. E eu acho realmente impressionante como o Hyunjin simplesmente consegue fazer todos se hipnotizarem com seus encantos únicos. E essa é com certeza uma das melhores capas de revista que existe. Então é isso pessoal, espero que vocês tenham gostado deste vídeo. E se você quiser ver mais vídeos como este, se inscreva no canal e ative as notificações para ver todos os meus novos vídeos. Visite o meu blog Bibi Leitura e me siga nas redes sociais que eu sempre estou postando novidades. Tchau e até os próximos vídeos!